Muito bem. Governador, tem muitas perguntas sobre concursos públicos. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco, mas focar no geral sobre a questão do concurso público. O que a gente pode esperar para este ano? Tem muita gente fazendo esse tipo de pergunta. Olha, estou rindo aqui, estou rindo de mim mesmo, porque estou aprendendo aqui hoje um pouquinho. Olha, Guilherme, existe concurso e concurso. Eu vou dar exemplo aqui, porque eu acho que aí o internauta, os que estão nos acompanhando, podem entender. Quer dizer, nós estamos fazendo um concurso agora de remoção do magistério. São os nossos profissionais que vão poder dar um passo na escolha do seu local de trabalho. Esse é um concurso possível de ser feito, é um concurso de remoção. Ele, na verdade, adequa à estrutura profissional do nosso Estado, mas ele não cria uma nova despesa para o Estado. Se criasse uma despesa, talvez a gente tivesse, Guilherme, que esperar um pouquinho para poder dar esse passo. Nós já anunciamos, eu vou refazer o anúncio aqui, que nós estamos programando esse ano um concurso de 1.100 professores. É um grande concurso. Já autorizei, inclusive, a preparação desse concurso. Por quê? Porque nós vamos fazer um concurso para que esses profissionais concursados venham substituir designações temporárias que nós temos na rede pública estadual. Então, assim, onde nós não estivermos criando despesa nova, Guilherme, é possível dar esse passo num ano de muita austeridade, de muita dificuldade, de muito aperto, vou dizer assim, porque é uma linguagem comum na nossa vida, de muito aperto. Então, aonde for criar uma despesa nova, nós temos que ter a paciência de esperar o processo da superação dessa crise que nós estamos dentro dela, que é uma crise local, vou voltar a dizer, fruto dos desajustes e de erros de condução que foram cometidos, e é uma crise nacional, que inclusive impacta a estadual. As coisas estão ali meio aconectadas. É uma crise nacional, crise econômica, que eu já me referi, crise política, crise ética, um enorme desafio onde o país não cresce nada, onde o país está vivenciando a espiral inflacionária, onde o país está vendo desemprego novamente. Muitos irmãos e irmãs nossas estão perdendo o seu posto de trabalho nessa quadra que nós estamos vivendo. Quer dizer, então, assim, é um desafio. E vou até repetir, quer dizer, uma hora dessa, você tem um bom time, você tem um bom planejamento, você tem muita gestão para a gente poder... Eu vou citar aqui Paulinho da Viola, que eu gosto muito, quer dizer, porque nessa hora tem que fazer como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Quer dizer, nós precisamos levar o dela com muito zelo, com muita capacidade administrativa, para que a gente possa, no momento que conseguirmos sair dessa crise local e nacional, a gente está inteiro e está em condições de poder, sabe, aproveitar as oportunidades que o momento pós-crise sempre abre para as pessoas, para os profissionais, para as famílias, para as empresas pequenas, médias, microempresas e para os governos. Quem sai desorganizado da crise, o que faz depois da crise? Vai pegar, gastar sua energia pós-crise para consertar os erros cometidos durante a crise ou antes da crise, que é o nosso caso aqui. Quer dizer, quem passa dentro da crise e consegue reorganizar ou manter a organização, sai do outro lado em condições de ser um elemento positivo nas oportunidades do próprio pós-crise. É assim que é o sonho para o Espírito Santo. Que a gente possa sair organizado, forte e ser um beneficiário do outro momento que vem, não há mal que dure a vida inteira, já dizia o ditado popular, que vem daqui a pouco na superação dessa enorme crise que nós estamos vivendo no nosso país.